Canto em todo dia Canto em todo dia Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade Do seu servo Seja engrandecido Cante todo dia Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente Cantem todo dia Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade Do seu servo Seja engrandecido Cantem todo dia Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente Cantem todo dia Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente Digam continuamente Cantem todo dia Cantem com alegria Os que amam minha justiça Digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade Do seu servo Seja engrandecido Seja engrandecido Cantem todo dia E o Senhor que ama a prosperidade Cantem todo dia Cantem com alegria 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 Os que amam minha justiça Digam continuamente Cantem todo dia Cantem com alegria 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 Obrigado.